O Cauteu, o salve Cauteu, o primeiro aí mano, na live, é isso mesmo Beleza Cauteu, comenta com teu nick aí mano, comenta teu nick mano, tá faltando só um Tô te ouvindo cara Salve Carlos Braga, bem vindo a live meu garoto, ensinando aqui mais uma livezinha bolada, agora de Free Fire cara Cola com nós papai Ó a Elô, Elô, por que você não entrou lá cara, eu não entendi mano A Elô tá complicada o louco Na verdade a vaga já é da Elô mano, tô esperando a Elô entrar aí velho, que ela já combinamos aqui no PV já Aí depois eu vou chamar aí ó, pode ser o Carlos aí, o Cauteu, depois eu chamo a galera Meu amor, o Discord tá muito ruim, você tava multado Elô, você se multou, mas realmente o Discord tá muito ruim P22, galera, manda, manda convite pra mim aí galera Entra no Discord também galerinha, olha aí ó, o nick do Discord é isso aí, meu nick no jogo é isso aqui ó Manda o convite pra mim que eu só aceito, ok? Beleza Carlos Braga, só manda o convite pra mim que eu aceito mano Se tiver mandado, só comentar aí que eu aceito agora Já que chama outra aí que eu vou restalar o Discord aqui Pode ser, beleza, então ó Cadê o Cauteu, entra no jogo Cauteu e o Carlos Braga aí que eu vou chamar mano Velo O link agora é esse aqui, Elô, ó É esse aqui ó, esse aí já era, esse aí já foi inspirado Pega esse aqui agora Isso aqui tem, isso aqui pode entrar até 25 pessoas por ele Pega esse link aqui ó Elô, esse link aqui, Elô, ó Copia esse link aqui, ó Não, 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 Elô, não, Elô Esse link aí não, do Discord não, Elô, é esse outro aqui ó Esse aqui de cima, Elô Na verdade ele é de 25 pessoas, é o máximo, é o máximo que pode Beleza, se der pra entrar, tá valendo também Dá pra entrar ainda, ok? Dá pra entrar, então tá valendo galera, clica aí O Elô tá falando que tá funcionando ainda Beleza Tá valendo galera, ainda tá valendo Aceita aí por favor, agora Carlos Agora Carlos, Carlitos Agora meu parceiro Vamos lá, cadê o Carlos? Qual é seu nick, Carlos? Ah, P, né? Aqui o P, ó Tá aceito, oi O Calão tá falando um negócio aqui Vai no, 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 no Discord Entra Na sala, tô vendo aqui Entra na sala de espera De espera Que Eu Chamo É só entrar na sala de espera galera Galera Galera, entra na sala de espera lá no Discord Que eu chamo, galerinha Pra geral ficar no Discord Pra todo mundo me ouvir, entendeu? Pô Pô, Jack Quer estragar meu trabalho? Foi mal, Elô É porque eu acabei de criar aquele outro lá Ah, mas se o outro é infinito Então tá valendo Tá valendo, então Deixa eu ver se alguém entrou aqui Até agora ninguém entrou não Galera, se não der Eu vou Deixa eu atualizar aqui Vou iniciar só com esses três aqui mesmo, hein Tô atualizando aqui, galera Olha, o Cauã conseguiu Salve, Cauã Tá me ouvindo, mano? Ô, Cauã E aí, mano? E aí, qual é? Tem o Nick lá no jogo, mano? Tá Tô entrando Ô, Carlitos Eu dou Dou prioridade pra quem tá no Discord, cara Ele já entrou aqui no Discord Aqui já, o Cauã Você tá numa partida já? Não, não Tô esperando aqui Entra lá, o Cauã Ah, calma aí Já fala teu Nick aí pra mim Pra mim ir se preparando aqui Qual é teu Nick? Por que será que eu Que eu não tô Que eu não tô aparecendo como online? Manda um Nick pra mim que eu não sei Adiciona um Angel Vou mandar aqui Hum, cadê? É só mandar Carlos Braga Depois nós joga, meu parceiro Já tem um aqui no Discord já O squad completo aqui O Jack, você tá em live? Tô em live, cara Sim, ele tá em live Caraca Vocês tão me ouvindo aí, né? Nem recebi notificação Já mandei o vídeo, eu aceito Só aceito Jack Tô ouvindo, cara Tô te chamando aí Oi? Alô, tá te chamando aí Oi? Perdeu, Elô Já tem o Cauã aqui Que já vai jogar com nós Vai ser na próxima agora Pode chamar aí o Cauã já Vai aparecer aqui não Olha, Elô tá aí Quem que é o Angel? É ele Eu vou Eu vou Agora o... Calma, agora vai ficar de fora Calma Vai na próxima agora, mano Aí, Elô já entrou Ah Ele tá de boa Ah, ele tá de boa Então tá de boa Então vamos lá, galera Alguém tá me escutando? Positivo, Elô Era só pra saber se vocês estavam me escutando Ninguém falava nada Caraca Tá surdinha, Elô Tá surdinha A Elô tá surdinha, Elô Que cara que tinha que ter a opção de assistir partidas Né, velho Isso é muito bom Entra na live, Calma Ai Eu gosto de jogar cinco Vamos ganhar Gosto de jogar cinco Geral No discorde, mano Não tem ideia, parece para o norte. Aqui está um calor. Aqui está um calor, meu nome de Jack. É isso aí. Aqui está 8 graus. Aqui deve estar uns 40. Aqui deve estar uns 24 aqui no Nordeste. 20 e pouco, é baixo, 20. Vamos para onde agora? Deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui. Vamos para a chip, cara. Tchau, Orino. Vamos lá, galera. Tchau, Orino. Galera, se concentra aí, galera. Se concentra aí, vamos cair lá naqueles dois galpões. Lá onde eu marquei. Estou ouvindo. Nossa, está com um reggae, ó. Ih, já pularam. Ué, vamos pular? Vamos para lá, continue indo para lá. Vamos para lá. Tchau, Orino. Eu vou cair só um pouquinho de aqui, lá para trás, tá, Jack? É só para mim, porque eu não gosto assim, não, tá ligado? Muita pessoa é junto. É, aí você morre, cara. E aí ferrou o nó, né? Não se preocupe, que eu já estou indo proíber. Beleza. Beleza. É o louco cachoeira. Cachorro! Cachorro! Mal comecei a live e minha mão já está suada, ó, louco. Ô, louco. Ô, louco cachoeira. Você sente tão bom quando você ganha uma partida no Fair Fight? Você deu aqui. Deitei em um. Boa, Ilô. Já estava indo para aí. Deixa eu desmarcar aqui o mapa. Tô com uma casinha. Tem carro. Tem carro, cuidado. Alguém teve um... Tem carro, cuidado. Algum... Já ajuda, velho, que eu tô sem aula. Só tô com uma doze. Qual que é melhor? O Fair Fight ou o Pug? Eu tenho que mandar um chão. 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 Vem aqui, vem aqui. Pra fora. Ô, Elô. Cola comigo. Fica comigo aqui, Elô. Vamos ficar. Dois, dois. Eu quero. Cachorro! Aqui, Elô. Ah, não. Aqui é uma MSKS. A MSKS. Eu consigo fazer uma vantagem aqui, ó. Que eu fico sem pegar a pistola. Que daí você ganha vantagem porque você tem mais aço. Nada a ver, né? Sério. Tem uma pessoa que... Quem é o ser humano? Que player do... Que player do Fair Fight que pega a pistola? Tem vários que não usa. Eles pegam só pra dizer que tem. Eu uso. Pistola como último recurso. Eu não acho isso nada. Eu nem pego. Eu nem pego. Eu nem pego a pistola aí, ó. Ah, pois. Eu pago a direita. Cachorro! Opa, 12. Deixar um SKS aqui, velho. Ah, velho. É M4... Ah, M14. Não quero, não. Porque me confundi. M14 rindo demais. Só meu amigo que gosta da M14. Eu não gosto, né? Cadê o Jaco? Para onde fala? Tem uma K aqui, gente. M4. M4. GG. Didi Cangaro. Vamos ganhar. Didi Cangaro. Didi Cangaro. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Essa rua. Essa é minha. O que é? Meu Deus. Tem cara ali. Tem cara ali. Tem dois caras pretando aqui. Na minha frente. Meu Deus do céu. Quem tá falando ali? Ei. Olha. Olha. Olha os caras aqui, ó. Tô vendo. Tô usando a cara. Caraca, mano. Jack, sai daí, velho. Jack, 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 Jack. Sai daí, sai daí, sai daí. Pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Tô vendo, velho. Tô vendo, mano. Não tô vendo os caras, velho. Que merda, mano. Deixa eu avançar. Deixa eu avançar. Deixa eu avançar. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Vamos pegar o carro. Faz curva, coca. Caraca, o cara pegou o capacete... Detonei ele. Tá detonado lá. Ih, tô seguindo. Ah, Ju, esperta. Matei. Entra, 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 Ju. Tá foda jogar aqui. Entra. Tá travando, foco. Só sim? Tem vida, Jack? Obrigado. Ah, louco, mano. Nossa. Sem munição. Munição, onde é que tá o cara, velho? Jack, onde é que tá o cara? Tô ouvindo, galera. Jack, Jack, Jack. Meu Deus, não tão me ouvindo, não, mano. Jack. Ô, vocês tão me ouvindo agora? É a vida que eu quero dar pra ele, mano. Eu vou dar pra ele, então. Tá calma, mano. Não, cara. Eu já tenho, galera. Já tenho, já tenho. Eu já tenho, galera. Eu quero... Não, eu já tenho, mano. Pega. Já tenho, mano. Tão me ouvindo, não, galera. Mano, a panela... A panela aqui não é boa que tem jogo. A panela é a coisa mais boa que tem jogo. Ai, meu Deus. Pronto. Eu saí daqui, eu pego o carro, velho. Pega o carro. Ô, todo mundo entra no carro aqui, pelo amor de Deus. Tá fechando. Jack. Jack, eu entrei. O que você vai fazer? Putevelmente tem gente de carro, falei. Tem que ir em carro. Ah, pandinha de volta. Salve, panda. Salve, látio, gamers. Depois eu te chamo, Carlos. Já entra no Discord, galera. Entra no Discord aí. Sabe por que, às vezes, é ruim escolher em modo squad? Esquadrão? É porque você se preocupa com os outros. E daí, se um tá morrendo, aí você tem que ajudar o outro. Só que tem um cara mirando em você. Isso que é o foda, velho. É, o ruim é isso. Merda. Batei mais um. Galera, vocês tão me ouvindo aí, galera, do Discord? Vocês tão me ouvindo? Dois caras aqui, velho. Galera do Discord, vocês tão me ouvindo? É, o que tá falando? Quem que tá falando isso? É o Jackson. Vocês tão me ouvindo aí? Eu, ah, eu, eu quem? Caraca, tão me... Tem que estar aqui, velho? É, tão me ouvindo, não. Tem que estar por aqui? Ah, velho. Que isso, cara. Eu tô... Eu fico puto, mano. Pessoal, vocês tão me ouvindo, cara? Todo mundo tá te ouvindo, velho. Agora vocês tão me ouvindo, porque eu tava gritando, perguntando se vocês tavam me ouvindo. Tive que reiniciar aqui o Discord, eu louco, mano. Eu não tava escutando que eu tava te dando ouvido aí e não falava nada. Não, eu tava falando, então tava bugado mesmo. Eu tava falando, já tenho, já tenho, já tenho. Eu vou subir. Cara atrás, tem cara atrás. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vai, vai, vai. Deitei, 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 deitei. O cara tirou de redshot. Redshot. Socorro, 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 socorro. Socorro, socorro, eu vou morrer Não, ah, véi Eles vão tá pra mim, pô Como que é, lá em cima? Eles tão em cima, lá Lá em cima, lá em cima, em cima Em cima Não, não, Jack, Jack, Jack Pô, caralho Jack, na sua direção Isso, 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 isso Eu tô ligado, eu tô ligado, pai Morre Onde que tá esse filho, mamãe? Dentro da casa Nossa, mano, eu tô correndo atrás daqui de um carro Que tá sem bala nenhuma Dentro da casa Ô, Jack, pega o meu boot Eu tô com a mochila level 3 Eu tô com a mochila level 3 Lá no x,inho Lá no x, Jack Calma aí, calma aí Jack Calma aí, mano Caraca, grita assim não, mano E que se você não tiver Com a arma na mão Calma, 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 calma Calma, calma, calma Eu não vim pra você Eu não vou ganhar Eu não vou ganhar Ai, meu plano Calma, meu jogo Tá travando muito Nossa, pelo amor de Deus, né, velho Ai, cara Caralho Caralho, eu tô muito bugado Eu não tô gordo Foda o negócio aqui Vou morrer Uma desgramada Oi, Guile, sabe Guile? Mano, o que que eu acabei de fazer, velho, nossa, aí não é safe não, hein, cadê o PUBG, perdeu o PUBG, Ademilson, PUBG já foi, pai, PUBG foi o primeiro do dia hoje, hoje, PUBG foi mais cedo, mano, agora é a vez do Free Fire, Corre, 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 corre. Tem vida, Angel. Tem vida, Jack. Estão me ouvindo aí, né? Estão Beleza Vocês nem me ajudaram Ô, como é que ajuda, velho? Eu no ladinho do Diego e E de Angel Olha o cara lá embaixo Ô, louco, mano Caraca, os caras não caem não, mano Ah, velho, na moral, mano Tá miado Tá miado Ah, mano, vai se ferrar, velho Por isso que eu não gosto da K A K é uma merda, uma merda A K é uma merda, a K é uma merda, a K Não presta, não Tô quase ganhando uma partida aqui Matei, acho que uns sete, cara Eu enche o filho da mãe de bala Não morre, não, mano O cara me acerta duas balas, velho Duas? Ah Mano, tem uns caras, velho Me manda convite Me manda convite que eu aceito, galerinha Só copia aí, meu Nica E cola lá no jogo Me manda Fácil, fácil, galera Entra no Discord também Pra jogar, ó Pra começar Pra nós conversar Não, não, não joga granada Não joga granada Vai só desperdiçar Não joga Desperdiçando Tem um cara aqui de doze, filho da puta Corre, corre, corre Corre, corre, corre Que ele tá aí, tá de doze É, eu fui falando Que ele tá aí, de doze Ah, mano Não foi demais, gente Vem, vou morrer aqui Caramba, velho Pessoal da live Pessoal da live Pra jogar comigo Tem que ter Discord, galera O Discord já tá completo Se vocês querem jogar Tem que entrar no Discord Já mandei o link aí Já mandei o link Manda convite Eu aceito E entra no Discord Fica em sala de espera Que eu vou chamar Fácil, fácil, galera E aí, tem um cara de carro Aqui, filha da mãe Vai morrer também E aí Oi Pode falar, hein Eu tô ouvindo Eu tô ouvindo Não, tem uns caras muito topinhos Eu vou jogar na minha vaga Pra dar chance pra outro Na próxima vez, de novo Entendeu, Diego? Entendi, entendi Tá ali embaixo Entendi Cadê a galera que quer jogar aí? Matei, ganhei mais uma partida Ah, é o Kauan, né Kauan? Entra aí, Kauan Consegui, rapaz Chama o Kauan, chama o Kauan aí, ô Angel Beleza Chama aí Ô Kauan, Gmex É o outro Kauan Ô, mano Não vai pra Não vai Não vai dar pra jogar com amanhã Acertar aí Caraca, ó Talvez eu vou jogar amanhã, mano Talvez Pode começar Um dia pra qualquer um, Kauan Eu tô mesmo com a moeda Salve, João Ainda não foi vários milho Game Tá não acabaram a partida? Tá, acabaram Com a outra Não, eu tava falando Com outra pessoa aqui João PVP Game Salve, Mil Grauzinho Quarto De volta aí, mano Na live Que isso Salve, Everton Nikes Everton Likes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar a comida Pra mim Nós estamos Salve, João Rio Angel Vamos lá Angel Fala aí Não é nada Nada não É só pra escutar Essa voz Vamos pra aquela ali Perto da ponte Não, vai não Já que manda salve aí pro João Salve João Caraca, tá doido Jogar aqui Tamo junto, garoto Will Silva Salve Will Meu Deus, que bug Tamo cuidado que pode ter cara caindo aqui Eu acho que eu vi um Tô com duas snipers Salve Guilherme, salve Guilherme Beleza Me chama pra jogar Mano, entra no Discord aí pra facilitar a vida Pra jogar vai ter que ter Discord Tem cara aqui Não galera, hoje pra jogar aqui vai ter que ter Discord Galerinha, tem que ter Discord galerinha Entra aí, entra aí no Discord Fica na sala de espera que eu chamo na próxima Tem um Zezinho livre Nossa, mano, essa casa não tem nada Entra no Discord Entra no Discord, João Oxe, o que é isso aqui? O cara aqui Salve, me dá aqui O cara aqui Ele vai atirar em mim, ó Ah, morri Como assim? Eu nem vi ele Mata ele, tá Eu tô distraindo ele Tem que estar no link Tô indo, tô indo Tão aqui Nessa casa aqui Mano, o meu tá muito travado, véi Já era Caraca, roubei a kill, velho Eu fui atirar no que tava em pé A mira foi pra um pro outro Louco, mano Alguém tem arma aí pra mim? Tô sem nada Ó, pegaram foi Nem roubou a kill Foi eu, cara Eu roubei a kill aí Foi eu que roubei a kill, Jack Eu fui atirar no que tava em pé A mira foi pro que tava deitado Ó, louco, mano Vem aqui, vem aqui Vem aqui Ó, aqui, ó Ó, mano Opa Galera, roubei a kill aqui do Red Sem querer, galera Tá travando muito Como assim tá travando muito, cara? Aqui tá de boa, mano Meu Deus, tá muito travado Só tem uma besta na pistola Cadê aí, Lopla? Me dá uma força lá no shot Na verdade, só tem 12 munição, né? Me chama pra jogar o João Eu tenho 30, que é o MT5 Entra no Discord, João Que você joga comigo, cara Sem fluid, João Mano, tô dando salve aqui, mano Só entra no Discord pra você jogar comigo, cara Tem que ter Discord Ô, bora lá pra fábrica Discord, mano Tem que ter o Discord, cara Pra jogar, mano Deixa a bala aí pra nós Tô precisando de munição de ar, velho Oi Tem que ter o aqui Tem que ter o aqui Onde? Já vi isso aqui, pra ver Só por aqui Meu Deus, que bug Não, não roubou não, velho, anjo Roubou o kill, velho Tem mais, tem mais, tem mais Tem cara aí Tem mais Um monte Como é? Jack, 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 Jack Ah, velho Caraca, mas Vocês tão morrendo Calma aí Cadê, 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 cadê Cadê ele? Cadê o cara? Nossa, velho O cara aqui Meu Deus, quanta gente Mata, mata Mata, velho Já era, sem bala Cadê o Cauã? Que merda Cadê o Cauã? Ô, shit Ô, Cauã, é muito cara Ô, louco, mano Mata o Cauã O Cauã tá Calma aí, calma aí Preciso de bala, tem nada Ai, tá sem bala Vai no machete mesmo, velho Vai no machete Vai no machete É o Cauã que tá jogando comigo Eu tô jogando com o Cauã, G-Mex É o outro Cauã, mano Mas eu vou subir aqui Fala, Danone Já é Tá bom, mano Tá foda jogar, mano A gente tem que trabalhar em cima A gente tem que trabalhar em equipe, velho A gente não ganha Joga o gameplay, mano Eu tô falando aqui, cara Tô te explicando aqui, mano Ô, me ajuda, por favor Tô explicando pra você como é que Ô, louco, mano Você vai tentar entrar, cara Tem que entrar no Discord, cara Olha o link do Discord aí, mano Entra no Discord, cara E fica na sala de espera, cara Beleza? Entra lá, entra lá, entra lá Que jogo você já vai conseguir jogar comigo Chegou lá, gente Chegou lá, Fogo Banone tá aí, deixa eu ver Ó, tem ninguém não Não tem ninguém no Discord não Vamos iniciar outro aqui Cadê, galera? Você mandou um convite aí pra mim Comenta aí quem mandou o convite Faça o link Bora Olha o Bruno Guilherme Pera aí Ô, Bruno Guilherme Tá me ouvindo aí, mano? Tô Vai jogar, cara? Tô Vai jogar, cara? Tô Como assim, mano? Não tem Eu tô jogando com o cara aqui Deixa eu ver Ah, então eu vou te tirar da sala, então Falou Que sala? Não tem ninguém aí, velho Cara, entra na sala de espera Galera, vocês tem que entrar na sala de espera É pra jogar comigo, velho Se você quer jogar com o parceiro Tem outra sala lá, ó Tem duo, tem squad Aí, quem entra na sala de espera É pra mim Chamar pra jogar, entendeu? A Elu tá online, mas não sei se ela vai jogar Olha, tá aqui Vou chamar ela Vai jogar, Elu? Eu sigo Vamos, né? Oi, Elu, vai jogar? Porque me tirou, velho Tira aí quem, mano? Sabe por quê? Oi, Elu Tá me ouvindo? Jack Oi Jack Vai jogar? Jack Jack Fala, cara Como é? Você me chamou aqui? Não, cara Eu não te tirei, não Eu não te tirei, não, mano Saiu só Jack Porque tu me tirou Vocês tão me ouvindo, pessoal? Eu como? Ah, então por que ele não tá me ouvindo? E por que ele não tá me ouvindo? Eu também E como é? Eu tô falando Ai, meu Deus do céu Os caras não me ajudam, não, velho Eu tô falando, velho Não te tirei, mano Eu não te tirei, mano Rapaz, eu não tô aqui, velho Pois é, você saiu só, cara Rapaz, eu tô na tela inicial, velho Pois é, bugou e saiu Acontece às vezes Isso acontece às vezes Não tem como eu tirar alguém Que eu saiba Não tem como, não Mas fica aí, ó Fica aí Fica aí Que tu já joga na próxima Já Vamos revezando, entendeu? Vamos revezando A Elu jogou a primeira Ela foi Deixou o outro jogar aí Que foi, no caso, o Cauã, né? O Cauã, que não tinha jogado O Marte já jogou duas partidas, já O Marte jogou duas partidas A Elu jogou uma Cauã jogou uma E o Angel jogou uma Eu vou te aceitar Só porque é tu Acho que eu vou ter que desligar O... Como é que fala? O áudio aqui, senão A jogabilidade aqui tá Tá difícil Vamos lá Mãe Tô, meu Deus Tem que ser Ai, que coração Oi, Angel, me faz um favor Diga bem O que você tá seguindo lá? O Leto 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 Não entendi O Leto O Leto O Leto Beleza, suave Eu tô suave na nave, meu Deus Ai, tô muito animado aí Alguém não veio Alguém não veio Alguém ainda não veio Calma Vamos lá Eu saí? Com certeza, Radicore Lembra de cima Eu não sei o winner no conector Por fora aqui, meu, parou Ô, Kauai, ferrou, Kauai Não tem discord, aí ferrou, mano Hoje, hoje, pra jogar vai ter que ir no discord Geral, tá aqui no discord, geral Corre aí, se eu tô online Direto, me convido Já começou a partida Tamo em outra partida Que o Mar... Martex não tá me ouvindo, não Ele não tá ouvindo, não Esse cara aí Tá em uma partida, velho A gente tá em uma partida, cara Não tem como me convidar Sério? Sério Que merda E cadê o Jack, velho? Eu tô aqui, cara Tá me ouvindo, não, mano? O Jack é que ele marcou aqui Mas ele parou bem longe Dá uma esponeta Dá uma esponeta Caraca, você não tá me ouvindo, não, velho Esse discord tá... O discord tá zoado, velho Eu fico falando aqui sozinho, mano A gente tá te escutando Porque a diretora escuta bem as meninas Jack, tira a pessoa que não está jogando na sala ao vivo Depois bora jogar uma partida Pra jogar, galera, tem que ter discord Vou tirar aqui, então, o... Talvez tá me ouvindo bem, né? Martex Depois eu te chamo, Martex Fica ligado na sala de espera aí Não sai da sala de espera, não Só deixa quem tá jogando mesmo Porque colocando os outros Fica muito complicado pra gente entender Pois pronto, fechou Ainda agora o menino tava falando Eu matei, eu ganhei Eu fiquei, quê? Como assim? Pois fechou, Radicora Se tem discord, fechou, mano Já tem um link aí, ó Nos comentários Só entra lá e fica em sala de espera Que você já joga na próxima, mano É simples, a galera aí, ó Pra galera que quer jogar é simples, galera Basta entrar no discord Olha, porque... As secretárias estão ocupadas jogando É louco Né, Índia? Falou com a GMEX Tamo junto, garoto Vai lá Hum, hum, hum Quanto? Hum, hum, hum Tá me escutando, não? Hum, hum Hum, hum, pra ti também Tá brava? Sabe por quê? Eu não te largo Talvez, calma Talvez eu vou fazer live amanhã Talvez, cara Não é de certeza, não Dependendo do... Do cansaço Dependendo da... Mas dependendo aí das coisas aí Dependendo de muita coisa Dá coragem Se a secretária vão estar trabalhando Esse dia também É, é isso aí Olha, tem coletei dois aqui Pra vocês saberem Que hora eu vou... Vou fazer live Só ficar lá ligado no discord Que eu falo às vezes Antes de começar a live Antes de começar a live, galera Eu já aposto lá, ó Vai ter live daqui a pouco, galerinha No discord, lá no discord Eu já aposto já Pra galera ficar ligada A gente... Cara, eu acho que eu nunca postei Um texto tão explicado Como esse que eu posto aí Mas assim mesmo É, porque o povo tem dificuldade Olha, tem umas doze aqui O povo tem muita dificuldade Galera, tem muita dificuldade, mano Lucas Gamer Meu celular é o Moto Z2 Play, mano O Andy é uma doze Eu mandei um nicho E aí, a secretária Amanhã... Daqui a pouco eu vou lá supervisionar Nossa Amanhã pra eu jogar com você Se eu tenho que jogar com você Eu tenho que baixar o discord Cara, é bom, cara Calma Interessante que você baixe o discord, cara Porque só assim você vai poder conversar comigo Durante a partida Caso contrário Não tenha como... Eu acabei de mandar o link Ó, o Andy já mandou o link aí do discord, ó Só clicar no link Já vai te redirecionar Se não tiver o discord Vai te redirecionar Pra baixar o aplicativo, entendeu? Não tem segredo, galera Não tem segredo, não Não tem segredo nenhum Fala alguma palavra aí, galera Puta que pariu, mano Me espantei com o cara falando Palavra Ó, o rádio e corde Pra que o discord... Pra que o... E aí, pessoal Pessoal Ó, o rádio e corde perguntando Pra que o discord serve? Eu tô explicando aqui A galera não tá atento não, hein Nossa Galera, o discord... Ô, Jack Depois eu volto, tá? Beleza? Oi? Oi? Pode ser É o quê? Beleza Ô, bebê Você caiu aqui do meu lado Caraca, ninguém tá me ouvindo não, mano De novo? Ô, louco, mano Oi, tão me ouvindo agora? WMM Caraca, que ódio desse discord Que ódio do discord Meu pai Tão me ouvindo agora aí, pessoal? Ô, pessoal do discord Tão me ouvindo? Caraca Ô, louco, responde, mano Você é louco? Faz hora que eu tô falando aqui Mas agora que eu escutei você falando Caraca, viado Como assim? Ah, você tava falando com o pessoal aí do... Da live Que tá assistindo a live E aí depois perguntou O pessoal do discord tá escutando É, eu respondi Mas faz hora que eu tô perguntando Eu falo Não, não tô me ouvindo, galera Não tô, não tô me ouvindo Jack Oi Olha o estresse, Jack Relaxa, joga Preste atenção no jogo Eu tento, cara Mas às vezes tu é louco, mano Eu quero não entender Por vocês que verem Como é que eu jogo Tu é só um, Jack Então, cara Tem, tem um carinho aí Ai, seu pado E aí, GNK Beleza? Tem bala O carro vai pra bala São dois, mano Dois de carro Uma porra Caraca, o cara não morre, mano Caralho, mano Porra, tanta bala É que o meu jogo tá bugando Tá bugando Tá bugando Porra Que bugada Doida foi essa Agora no meu jogo Setor Eita, porra Galera Se eu ficar sem responder É porque aqui o negócio É louco, galera É muito complicado Você tá jogando E ler os comentários Entendeu? Às vezes eu deixo Alguma coisa passar É por isso que eu falei Tu não é, tu é só um Relaxa Me chama lá no Discord Pra jogar Cara, se tiver lá Na sala Martepro Martepro tá lá, cara Depois vai ser o Martepro Ele tá lá no Discord Lá, ó Olha o Olha o Tchau Por favor Ó, entrou um Bruno Guilherme Aqui, ó Bruno Guilherme Bruno Guilherme Entrou lá no Discord Cara, você vai ter que Conectar-se a voz Lá na sala de espera Sala de espera Faz isso lá Por favor Que eu te chamo Na próxima, mano Pois é, Guilherme Entra lá na sala de espera, cara Conecta-se a voz Entendeu? Conecta-se a voz Em sala de espera Beleza, vai lá Salve, gente Caiê Eu desisto da lei Não tô entendendo É nada Senhor Alguém quer uma Mira 4x? Eu quero Dê-te aí Minha foto Falou, Calma Boa noite pra você, mano Não Olha uma 2x aí Ah, eu pego uma Não, vejo Já chorei já Eita porra Tá alegando Ô, vamos para a safe Eita porra Tá a voltar Ei, olha isso Suave na nave, cara Galera, vamos para a safe Tudo lá, véi Ah, véi Olha isso, galera Olha isso, olha O velho todo bugado Que porra, mano Não consegui ir do sítio Ah, eu vou morrer Tu não tá conseguindo sair do lugar, não? Tá bugado Não, tá bugado, mano Tá saindo do lugar pra trás Ah, mas não é nada Eu tô morrendo, véi Eita, mano Eita, tu tá muito bugado, caralho Ah, véi Corre, desgraça Não, véi Eita, tu tá muito bugado, caralho 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 Quer ser corajoso Eita, tu tá muito bugado, caralho Eita, tu tá muito bugado, caralho Tá me ouvindo aí, Elu? Corre, corre, corre Não dá tempo, não dá tempo Tá me ouvindo, Elu? Eu tô ouvindo Corre, corre, corre Não, vai dar, vai dar, relaxa Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Saiu Tem vida? Entra, mãe Conseguiu E aí, o que que tu quer? Kelly Ô, Kelly Fala sério, mano Por que tu não leva essas coisas tudo pra lá? Vem Tá dando um bug legal aqui no meu jogo, mano Cena de você Aqui no meu, tá Tá bugadão aqui no meu jogo Ô, pessoal Vocês tão me ouvindo aí? Elu Ô, Elu Elu Ô, Elu Oi Preciso de munição Alguém tem aí? Munição de AR Durrubei os dois, durrubei os dois Alguém me atropelou, cara Alguém me ajuda aqui Matei Pega logo aqui, Jack Calma aí, eu vou ver se o loot dele aqui primeiro Deixa eu olhar o loot dele aqui Ah, pegaram tudo, mano Não, eu não peguei a munição não Só peguei a vida Não tem munição não, Jack Não, tem não Só SMG Olha aqui, Jack Tem um munição de AR Que eu tô vendo, cara Toma Eu tô aqui, mano Eu tô aqui, mano Pega aí Eu tô aqui Vem cá, Jack Vou ficar só do Aqui, Jack Aqui, Jack Peguei Valeu, valeu, valeu Agora sim Tu quer mais, Jack? Mais munição? Não, tá de boa agora Tá de boa Tá com 98 98 Munição Tu quer mais munição? Tô com 98 O cara aqui, ó Deitei O meu bugo... Não, saiu Buganão, hein? Não buganão O cara tem mais? Aqui, ó Deitei Ô, vitória Que vitória Ihuu Que vitória, papito É, pelo menos A gente vai mudar Que teste de mercado Ah, ele ainda conseguiu Pra pegar isso Aqui Oi É o seguinte Eu chamei aqui, ó Bruno Guilherme GNK Pedro E o Marte Pro Eu chamei aqui, ó Bruno Guilherme GNK Quem é que tá me assistindo aí? O meu nick é Bruno Guilherme 45567 Beleza Já mandou o convite, né? Mandou o link no chat Não se copiaram Espera aí É, eu já te mandei o convite Agora eu sou aceitado Pra nós jogar Beleza Pronto aí Como é? Tô entrando no jogo Pode entrar agora? Pode entrar, mano Pode entrar Tô entrando Tô entrando É o Bruno, né? Bruno Tô entrando Peraí Aceitei o Bruno, galera Eu vou se limpar Porque tô bugando Salve, Ronsito Ei, quem é os outros aí? Nossa, mano Cadê o GNK Pedro? GNK Pedro Tá me ouvindo, Pedro? Tô entrando, tô entrando Já te adicionei, mano? Tu, 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 tu Como é teu nome lá no jogo? Tô entrando aí Vou te mandar convite E solicitação de amizade Beleza, manda lá Cadê o... O outro saiu, o outro Não tá com convite Pronto, por dia aqui no jogo É o Pedro Games É o Pedro Games? É, Pedro? Tô indo, tô indo Não, mas seu nick é o Pedro Games? Tô louco, mano Aí, mano Te mandei convite aí Pois é É o Pedro Games? Não, é GNK GNK Aí, GNK Beleza GNK Galera, eu vou criar um clã Beleza Mano, eu tô não convidado, velho Eu não posso, velho Galera, fala aí um nome Pra eu pôr aqui uma coisa O nome do clã Ô, louco Agora você pegou, mano Bruno, Bruno Cria a sala lá, Bruno Cria a sala e me convida, mano Que eu vou chamar o outro Vai lá, Bruno Vai lá, Bruno Eu ia criar a sala aí, então, hein? Caraca Ô, Bruno Você não tá me ouvindo, não, Bruno Quê? Você não tá me ouvindo, não, mano Paciência, Jack Paciência, Jack Paciência, Jack Ô, Bruno Você tá me ouvindo, Bruno Ô, mano Ô, louco Caraca, mano Bruno, tá me ouvindo, mano Bruno Guilherme, tá me ouvindo? Não, convidei Não, mas tem que ser o Bruno Tu já aparece pra minha lista Ele que não aparece, entendeu? Ele que tem que mandar Bruno Manda pra mim, manda pra mim Bruno, manda o convite pra mim, mano Cria a sala lá Cria a sala e me chama Por favor, cara Me ajuda aí, mano Eu Ah, não, velho Vai ficar sem jogar Vai ficar sem jogar, Bruno Na moral Vai ficar sem jogar, mano Vai ficar sem jogar Tô tentando ajudar, cara Ô, louco, mano Depois disso que eu não chamo Depois disso que eu não chamo, velho Manda o convite pra mim, Bruno Bruno, Bruno Cria a sala, Bruno Jack Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo, Lu Tô calma Tô calma, Lu Eu tô super calmo Tô super calmo Tá nada de calmo Tá nada de calmo Bruno, você tá me ouvindo, Bruno? Bruno, esse ano Vai rápido Ah, já era Peraí, gente Peraí, gente Peraí, vou tirar ele Peraí, Jack Peraí Bruno Bruno Tá me escutando Olha, cria uma sala Cria uma equipe E chama o Jack Tá bom? Entendeu? Eu não sei se eu criei uma sala Eu sou novo Nesse Aqui Aqui, olha Na tela inicial Tá escrito assim, ó Criar equipe Aí você aperta nesse botãozinho Aí vai abrir outra aba Tchau Tchau